Muito bem, estamos aqui com três atletas que acabaram de competir no Campeonato Europeu de Patinagem Artística e conseguiram os três primeiros lugares da prova de danças obrigatórias. Tenho aqui comigo a Yara, a Silvia e a Carolina. Começo pela Yara. Yara, como é que correu esta prova? Esta prova correu razoavelmente bem. Embora a primeira dança saí fora da música, com pena minha, acho que podia ter expressado-me mais em relação à música e espero que a dança livre me corra bem. Silvia, terminaste em primeiro, certamente contente por teres conseguido partilhar os três primeiros lugares com duas colegas de seleção. Pois, acima de tudo o que é preciso é para o dia português. Como é que correu a prova? Correu bastante bem. O que é que esperas da prova de dança livre? Espero dar o meu máximo, não cometer erros e divertir o público. Carolina, vejo-te com um sorriso também, certamente também feliz com este resultado. Sim, estou muito feliz com este resultado. Acho que as provas correram muito bem, apesar de poder correr muito melhor, mas no resultado final acho que correu muito bem. Fazer este resultado em casa, em casa, se calhar em Porto de Salva, mas em Portugal, é bom? É onde tem um sabor especial? Tem, tem sempre um sabor muito melhor de ser na nossa casa, no nosso país, do que ser lá fora. Yara, para terminar, o que é que esperas do resultado global da seleção nacional neste europeu? Isso é óbvio, primeiro lugar, Portugal, estamos em Portugal, estamos em casa, temos que ganhar. Deixar os italianos um bocado fora deste pódio. Muito bem, foram as celebrações destas três italianos, elas agora têm de ir descansar e preparar a prova de patinagem livre. Nós também temos de voltar para o direto, portanto fica por aqui a entrevista com estas três campeãs. Obrigado.